Ai, pra você aquietar, é uma vergonha uma hora dessa, mano, oxe, tudo me olhando, vai ter embora, trabalhar, acabei de vagab... Ei, meus biscoitinhos de peito, eu vou dormir, viu, porque não consegui dormir de jeito nenhum dentro do avião, balancei, um balançado, e eu comi que só, fiquei arrotando a viagem toda, a mulher do meu lado, coitada, não sei nem se dormiu, quero a cara da rua, do cara da peito, vou dormir, me recompor, tenho uma capa de revista pra fazer amanhã, depois vou embora pra minha casa, tô morrendo de saudade da minha casa, da minha cama, das minhas coisas, viajar é bom, mas voltar pra casa, ainda não voltei, né, a pedi era um lençol desses de velho, não quero chameiro, não quero arrudeio, não quero ninguém me coisando, quero conversar com as bonitas também, viu, porque só a pessoa voltar, que fica, ei, você no Brasil, o teu ar muda, que bom, só boicotando minhas viagens, pegar vocês depois, mas eu vou pegar não, já dei muita... Eu tô só olhando as senhoritas de longe, senhoritas e senhoritos, vou dormir, mais tarde a gente se vê, beijo, vamos descansar, vamos trabalhar, né, sei lá, bom, chega. Menino, rapidinho, enquanto o som não tá batendo aqui na porta, eu vi um vidente dizendo que eu ia casar com uma mulher, que ia ser presidente do Brasil, que doida isso é... Vai chupar sim, que eu sei que você gosta dessas coisas, uma largatinha mesmo aí, botar ela aí dentro. Rapaz, é nojento não. Não, isso é besteira, ela foi limpinha, lavada, tratadinha por dentro. Você já chupou? Ainda não, porque eu queria que vocês passam pro meu negócio desse. Ah, você quer que eu chupe, safada? Vá. Tem gosto de quê? De lava. Ah, preto, é nojento, eu vou chupar isso aqui não, né? Rapaz, chupe, deixa de coisa, eu trouxe um pra minha mãe também. Oxe, preto, que bicho feio. É um besourinho. Já baixa o nele, né? Vá, chupa a gente, vê que gosto tem. Vá, deixa de besteira. Eita, como é corajoso. Docinho? Ó, como é ceboso? Você é ceboso, viu? Tem um gosto azido. É, é o mijinho dela que saiu. Chupa um pouquinho. Chupa um nada. Vá, rapaz. É, é gostosinho. Morda pra... Não, não, morderia demais já. Não, porque o banho é morder pra saber se é uma lavinha mesmo. Ai, Bita, não a gente tá lavado dentro, então. Mas tá gostando. Tá com bactérias? Não. Ok. Que bicho feio. É não, olha. É largatinha de coqueiro, não é não? Deixa um pouquinho. Morda pra gente ver a mordida. Não, porque você traz um negócio pra mim que você não chupa, safado. Não, porque eu sabia que você gosta das coisas exóticas. Deixa de besteira. Vai te ver como é? Vai ganhar minha lente. Ele tá vendo que eu tô duro. É durão, hein? Mas é gosto de pirulito mesmo? Ou isso não é pirulito? Eu acho, eu não sei. Alguma coisa de... Tem gosto de nada, vim? Volte. Tem gosto de largar. Vamos quebrar, então, pra ver como é dentro? Olha o que a pessoa ganha fazendo pirulito de uma largata dentro, hein? Olha ela bem de boa aqui, olha. Bem parada pra foto, pra selfie. Que ia quebrar pra ver como é. Tá bom, peraí. Cadê? Ai, meu Deus. Agora é a pior parte. Você é boas, viu, Lucas? Olha. Ela tá morta mesmo. Cadê? Só olhar. Não é ruim, não, viu? Eu gostaria de comer largata. Que onda, né, menina? Parece um gelo. Como é assim? Acordar. Namorar. Bora. Vamos. Vai, 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 que eu tô... Hoje eu tô malvadão. Não é babar em cima de mim, não. Eu quero dormir. É só você chegar que eu já durmo logo. Olha, eu virei sonífero. Acabou. Ah, pode dar meu nome pra diazepam. Oxe, Preto. Não, não. Bora, bora. Vamos. Eu vou deixar pra amanhã. Eu vou deixar pra amanhã. Olha, peste. Amanhã a gente namora. Olha, olha. Tá. Tá bom. Não digo nada. Tô indo, macho. Deixa de rebolo. Tentar com rebolo, não sei. O que é que o pessoal não quer? O que é que o pessoal não quer? Vamos precisar pra namorar amanhã? Não, amanhã eu não consigo, não. Minha tem uma promissão logo cedo. Jeito nenhum. Ou é agora. Não sei o que é que o pessoal não quer, mas amanhã a primeira vai ser eu, depois vai... Você acha que esse pirulito tem alguma coisa de dormir, hein? Você tava ótimo, ótimo. Oxe, eu não conheço pirulito. Eu sei lá. Depois do pirulito você ficou meio grogue? Eu fiquei meio... O povo diz que é pirulito de tequila. Oxe, sério? É. Nada, ele ficou grogue, tava ótimo. Volte. De hoje que eu cheguei conversando. Daqui a pouco eu tô com sono. Não, vai se escaldar. Vai, vai, vai se escaldar. Vai, vai que eu vou usar. Ah, vai, Jeito. Oxe. Ai. Oxe. Vai, vai, se escaldar, se escaldar, se escaldar. Olha lá, gata, tem alguma coisa, viu? Oxe. Quer dormir? Apreta agora o que foi, essa é a sua viagem, hein? Tava linda. Viagem linda, seus looks, tava muito linda. Mas aqui já tá bombando de novo, aí. Todo mundo fala que eu tava bem internacional. Sim, mas ele não gosta de curtir, não. Ocultei minhas curtidas tudinho. Foi mesmo. Toda vez que eu viajo, eles não curtiram. Eles têm que ter essas coisas. É porque às vezes eles gostam mais da pessoa na realidade, assim. Na realidade, na pobreza, pessoal. Na chiqueza, eles não querem curtir. Tô puto com eles, puto. É porque eles achavam... Cada fotão. Eles não gostam, não. Com foto produzida, eles não curtem. Eu fico ali me rasgando, me humilhando. É porque eles achavam que você lá tava ficando mentido, não? Que nada. É coisa deles. Eles têm essa mania de achar que você tava fora do Brasil. Fui embora de vez. Puto com eles, ator. Puto. Rapaz, bichinho. Cara, eu nem olhei pra cara. Bichinho de mim. A gente curta. Me desgastando, me descoizando. Agora é só voltar pra aqui, bomba. Cada foto linda, viu? É porque você é daqui. Você não é o maior que sabe? E outra, eles fazem de propósito. Eles fazem. Eles sabem que é uma coisa que eu quero. Eles fazem. Só pra dizer tudo. Só pra matar na unha. Eles são espinzientos. Também eu não deixo de ir. Não deixo de fazer as coisas. Eu preciso aprender. Tô puto com eles. Mas você ama isso? Quem? Às vezes sim. Agora eu não tô amando, não. Rapaz. Não, eu não tô merecendo, não. Porque quando eles me pedem as coisas, eu vou lá e faço. As gravações. Faz as caras da barba, eu vou lá e faço. Fico semanas. Tudo que eu pego. O pessoal tá lá escoizando. Oxe. Comprei looks caríssimos. E eles não dão ousadia. Manda um beijinho. Manda um beijinho pra eles. Oxe, preco. Não dou, não dou. Eles sabem que não tô merecendo, não. Tem um cheirinho que eles amam? Ah. Nada, cheirinho de... Menino. Não, não dou. Eles vão ficar tristes. Eu que fiquei triste lá em Nova York. Com eles. Dando pano pra manga. O povo sabe que a gente é unido. Eles têm que começar a me dar valor também quando eu tô vendo minhas luxúrias. Que eu gosto, que é bonito. Isso é importante.